Música 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 Agora, atenção, ponto crucial Agora vocês querem que eu perdi isso Mais agudo Música 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 Então agora vamos fazer um gravo para a Lívia. Vamos fazer um gravo para a Lívia. Vamos fazer um gravo para a Lívia. Olá amiga Lívia, boa tarde amiga Lívia. Que bom que você veio, gosto muito de você. Olá amiga Lívia, boa tarde amiga Lívia. E agora eu compro tudo só para brincar com vocês. Uau!